A primeira fase da Operação Primaz de Minas chegou ao fim. A operação realizada pelo Ministério Público e Polícia Civil tem como objetivo investigar crimes cometidos na Prefeitura de Mariana. O secretário de Governo e Relações Institucionais, Edivaldo Andrade, permanece preso e nesta sexta-feira uma coletiva de imprensa foi convocada na Delegacia de Mariana. O Ministério Público e a Polícia Civil convocaram uma coletiva de imprensa para comunicar o encerramento da primeira fase da Operação Primaz de Minas. Gostaria de esclarecer que ontem foi encerrada a primeira fase da Operação Primaz de Minas que visa apurar ilícitos cometidos na Prefeitura de Mariana, especialmente na Secretaria de Governo e na Secretaria de Assistência Social. O que nós verificamos foi alguns esquemas de corrupção que estão sendo utilizados no âmbito da Prefeitura de Mariana. As investigações começaram após um processo de licitação para a contratação de uma cooperativa de transporte que presta serviço à Prefeitura de Mariana e foi vencida pela CooperTur no início deste ano. Foi nesse período que a novela começou. Essa cooperativa não era a cooperativa de interesse do réu, no caso o Edivaldo, Secretaria de Governo, que estava representando o prefeito Duarte. E ele começou a adotar uma série de manobras para não contratar. Apesar de terem fechado o contrato, assinado o contrato com essa cooperativa, ele adotou uma série de manobras ilegais para afastar essa cooperativa. Primeiro, eles rescindiram o contrato sem processo administrativo, sem contraditório e ampla defesa. Isso é norma basilar da lei de licitações. É coisa de Câmara Municipal de quinta categoria rescindir um contrato sem observar o contraditório, ampla defesa, justificação e processo administrativo. Porque é o teor literal da lei, não há nem dúvida a respeito disso. A empresa, a cooperativa, na verdade, entrou com o mandato de segurança e ganhou o direito de prestar serviço. Mesmo assim, o réu foi lá e revogou a própria licitação. Ou seja, ao invés de rescindir o contrato, ele revogou aquilo que dá fundamento ao contrato, que é a licitação. Também sem processo administrativo, sem justificativa, sem contraditório, sem dar chance de defesa para a cooperativa. Logo após, o Ministério Público entrou com uma ação civil contra o prefeito da cidade. Nós ingressamos com uma primeira ação civil pública de improbidade contra Duarte e contra o Edivaldo, por essas ilegalidades no afastamento da Copertur. E mais, na hora que eles afastaram a Copertur, com esses expedientes ilegais, eles contrataram, mediante indevida dispensa de licitação, a cooperativa Copercar, que era de interesse deles, especialmente do réu, no processo criminal, o Edivaldo. Nisso, como houve os processos judiciais, houve a perda de um agravo de instrumento, enfim, a Justiça determinou a imediato restabelecimento desse contrato com a Copertur, eles não tiram outra oportunidade, se não aceitar o contrato. Segundo o promotor Guilherme Meneguin, Edivaldo ainda continuou a pressionar os funcionários da Copertur por motivação política. Simplesmente para quê? Para beneficiar quem era do grupo político dele. Isso ficou tudo provado no procedimento investigatório criminal. E esse ato de você pressionar a cooperativa por diversas vezes, para que ela atenda aos seus objetivos, constitui o crime de concussão. Então, é o artigo 316 do Código Penal, com pena de 2 a 8 anos, ele praticou por 6 vezes a concussão, mais a dispensa indevida de licitação, mais o afastamento fraudulento de licitante. Por isso, nós concluímos a investigação e pedimos a prisão dele, oferecemos a denúncia e a busca e a apreensão de vários objetos que pudessem ainda reforçar o nosso conjunto probatório. Esses fatos constituem esses crimes e também constituem atos de improbidade administrativa. Na nossa atribuição aqui, nós não apuramos a conduta do prefeito Duarte, do ponto de vista criminal. O prefeito Duarte, nós não podemos falar nada a respeito da conduta dele, se foi criminoso ou não, apesar dos indícios que foram coletados, mas sim encaminhamos ao procurador-geral de justiça para que ele decida se vai processar ou não o prefeito. Então, eu não posso falar nada sobre a conduta do prefeito do ponto de vista criminal, que ele tem foro privilegiado. Na coletiva de imprensa, a promotoria alegou que a primeira fase da Operação Primaz de Minas cumpriu 44 mandados de busca e apreensão e que na casa de Edvaldo Andrade foram apreendidos, além de documentos, cerca de R$ 22 mil. Como o secretário de governo em relações institucionais não possui foro privilegiado, ele será julgado na primeira instância e permanece preso. Foi necessário arrombar o portão, tendo em vista que a gente tocou a campainha por diversas vezes e eles não atenderam. Aí foi necessário, como prevê o corte de processo penal, foi necessário o arrombamento e depois, quando nós entramos, eles justificaram que não abriram a porta, pois acreditaram se tratar de trote. E por causa disso, eles não abriram. Como eles não abriram, estava de posse do mandado de busca e apreensão, foi necessário o arrombamento da porta. A prisão se fez necessária, principalmente por quê? Porque ele continuava pressionando a empresa para a saída de prestadores de serviço e inclusão daqueles prestadores de interesse do grupo político dele. Então, a doutora juíza Marcela Decá acolheu os nossos pedidos, recebeu a denúncia, decretou a prisão preventiva. Então, em relação a esses fatos, criminalmente falando, foram esses os crimes que o Edvaldo cometeu e é por isso que ele está preso. Isso foi o que restou apurado nas nossas investigações. Está amplamente produzidas as provas no nosso procedimento investigatório criminal. Dos 44 mandados de busca e apreensão executados, em 21 foram apreendidos materiais de construção. Inclusive, candidatos à reeleição de Mariana estão envolvidos. Os vereadores, no caso o Geraldo Salles e o João Bosco, faziam uma lista, entregavam na Secretaria de Assistência Social. E a Secretaria de Assistência Social, que é a Rejane, a esposa do prefeito, determinava a entrega desses materiais na casa dessas pessoas. E era promovida essa entrega. Então, nós identificamos essa situação, pedimos o mandado de busca para comprovar ou não se havia entrega e, em 21 casos, nós conseguimos comprovar isso. E serão adotadas as medidas judiciais, tanto no campo eleitoral, quanto de improbidade e criminal contra os envolvidos, que são os vereadores, a Secretaria de Assistência Social. Após a prisão de Edivaldo Andrade, houve manifestação nas redes sociais e suposições de que haveria motivação política para as investigações. O promotor respondeu às indagações. O que me revolta mais é ver que, quando uma pessoa pobre é presa, não tem problema, ela pode ficar mofando lá, é isso, não tem problema. Agora, quando é uma pessoa rica, empresário, vinculado a grupos políticos, aí não, aí é perseguição do promotor, é insensibilidade do delegado, é a juíza que é ilegal. Por que não fala isso quando se prende uma pessoa que furta uma galinha com um traficante? Muitas vezes nós vemos isso, que as pessoas ainda têm dificuldade de entender que a lei é para todos. O Brasil precisa aprender isso. O Brasil, nós estamos no império da lei. Então, dizer que eu não estou atuando contra o outro lado é um absurdo, é uma falta, ou a pessoa é infantil, ou ela está tão comprometida com o outro lado, com o seu pensamento político, que ela é incapaz de enxergar a verdade. A verdade é que nós atuamos, entramos com vários processos contra o Celso, conseguimos o afastamento dele da prefeitura, o Ministério Público, e o Duarte só passou a exercer a partir do 10 de junho por causa da nossa atuação, senão o Celso estaria aqui até hoje, como aconteceu com o João Ramos, que mesmo depois de condenado, vocês devem se lembrar disso, exerceu o mandato. Por quê? Porque não teve alguém que teve peito para ir lá e exigir a retirada daquela pessoa que estava condenada. Aqui não tem arrego, aqui não tem arrego, aqui não tem parcialidade, aqui tem lei.